Pessoal, amanhã dia 25, às 13 horas, 13 minutos de fogo de artifício, ideia do Luciano, da Havan, e vamos junto comemorar a liberdade, a liberdade dessa ideologia que não funciona, liberdade para a gente empreender mais. Pessoal, juntos para o novo Brasil este ano, novo Brasil este ano. Um beijo e vamos que vamos transformar esse país numa sociedade mais livre, mais protagonista e mais feliz. Beijos! Pessoal de Brusque, quero fazer um convite para vocês. Amanhã, dia 25, às 13 horas, em ponto, eu vou soltar fogos de artifício. 13 minutos em comemoração à decisão unânime do TRF-4, condenando um dos maiores mentirosos da nossa história. A condenação do Lula é a liberdade do Brasil. São 200 milhões de brasileiros que estão livres de uma ideologia ultrapassada, de uma ideologia do mal. São poucos os países do mundo que ainda resistem a dizer que isto está certo, que o comunismo, o socialismo, o assistencialismo é que devem prevalecer no país. Não! Um país quer desenvolvimento, quer trabalho, quer futuro. Você, pai, que cria um filho, que coloca na escola, quer o melhor para ele, e você não vai ter futuro do seu filho tendo uma ideologia dessa ultrapassada. Estou muito feliz. Então, convido os brusquenses para, junto comigo, amanhã, às 13 horas, 13 minutos de fogos de artifício. Viva o Brasil! O Brasil está livre, livre de um discurso populista, discurso que deu errado no mundo todo. Parabéns, o Brasil! Parabéns, os brasileiros! Até amanhã, dia 25. Tchau, pessoal!